Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com você, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos direto ao assunto, né? Vamos falar sobre inveja. Inveja. Já temos vários vídeos falando sobre invejas. E agora é, sou muito invejado, invejada. O que eu devo fazer? Pois bem, eu quero chamar você para estudar sobre inveja. É só colocar assim, inveja, espaço, joios de Assis, no YouTube. Inveja, espaço, joios de Assis, vai aparecer cinco vídeos. Os dois tipos de inveja, inveja energética e inveja funcional. Como quebrar olhado, quebrante caído, de criança e de animal. Ou seja, temos um estudo completo sobre inveja, para libertar você dos olhos maus. A Bíblia diz que no final dos tempos, viriam dias difíceis. Porque haveria homens amantes de si mesmos, invejosos. Olha, começa pela inveja. Caloneadores, distratores, traidores. Então, a Bíblia já fala que o homem é mau. Mas fala que o homem do último tempo é muito perigoso. Porque ele quer uma brecha para te lascar. A inveja é o sentimento primário que Lúcifer teve no coração para criar a rebelião. Sendo assim, a inveja pode criar qualquer sentimento. E pode transformar qualquer pessoa em demônio. As pessoas são muito afetadas. Porque pessoas que elas gostam, ou que respeitam, ou que têm alguma boa imagem dessa pessoa, de repente essas pessoas se transformam em monstros. Em monstros terríveis. E tentam destruir, tentam tomar, tentam lascar a pessoa. E isso é terrível. Terrível. A inveja, ela nasce no coração do homem, como nasceu no coração de Lúcifer. Ou seja, a pessoa, às vezes, não pede. Todo mundo tem uma certa inveja, uma certa admiração. Mas o que é inveja? A inveja é um sentimento... É um sentimento malicioso, de toma, de não aceitar alguma vitória do outro. Então, a inveja é muito, muito perigosa. Quando somos jovens, não percebemos a maldade das pessoas. Eu espero que esse vídeo venha a orientar muitos jovens em saber que existe a inveja. Dois tipos de inveja. A inveja funcional, que é aquela inveja onde o invejoso, macetosamente, vai e... é uma mafia, faz uma máfia, tenta destruir, arruma uma brecha, e nessa brecha ele entra. E o outro é a inveja energética. A inveja energética sai pelos olhos. Então, a pessoa vai... Aí a coisa quebra, a planta murcha, o gato adoece, a criança adoece. A inveja energética. São vampiros energéticos. E existe a inveja funcional, que é aquela inveja onde o indivíduo faz parte do grupo, sabe os defeitos e as qualidades do grupo, e ele vai se preparando, se posicionando para atacar como se fosse um predador. Uma cobra para dar o seu bote na hora certa. Então, ele se posiciona e aí ele dá o bote. E quando ele dá o bote, ele geralmente dá para definir a situação, porque ele sabe que não haverá mais chance de ele tentar novamente. Então, veja por você mesmo que esse sentimento transforma homens em demônios. Eu já tive, durante esse tempo de ministério todo, 30 anos de ministério, a oportunidade de ver simples homens, simples mulheres, se transformando em verdadeiros demônios, possessos, destruidores por causa da inveja. Às vezes vem do companheiro, de uma amiga, às vezes vem do pai e da mãe. É, e tem pai, tem mãe, tem inveja dos filhos. E não aceitam de forma nenhuma a vitória dos seus filhos. Olha que coisa! A Bíblia diz que Jesus Cristo foi morto por inveja. Os judeus tiveram inveja. Os fariseus tiveram inveja de Jesus. Mataram, entregaram. E Judas Iscariotes entregou Jesus por inveja. Olha só! Então, ela, essa energia, esse comportamento, não é tão novo assim. Porque Abel foi morto por inveja. Abel não pisou no pé de Caim. Abel não tomou a mulher de Caim. Abel não matou a ovelha de Caim. O que é que Abel fez pra Caim? Nada! A única coisa que Abel fez foi ser bem sucedido e aceito por Deus. Então, pra você ter inimigos, você não precisa fazer nada de ruim. Pra você ter inimigos, basta você ser vencedor. Porque existem inimigos da felicidade e inimigos da vitória. Eu vejo pessoas derrotadas, furos e ladras, falando de pessoas bem sucedidas e arrumando defeitos onde não tem. Porque é como se eles não suportassem o brilho da vitória dos outros. Inclusive evangélicos e pastores. Ah, fulano é o filho do demônio, é do cão, mas tu não faz a ponta do que o fulano faz. E tu quer ser melhor do que ele? Não, mas porque fulano tem um jeito assim, porque fulano tem um jeito assado. Inveja. A inveja é uma doença que tem níveis. Como gripe, né? Tem pessoas que são doentes de inveja. Tem famílias que são tão invejosas que elas adoecem se você comprar uma geladeira nova, se você fizer sua calçada, se você botar uma janela nova na sua casa, elas adoecem. E todo invejoso, um potencial, ele é um potencial cavalo do demônio. Eu vou repetir. O invejoso doente, ele é um potencial cavalo do demônio. Basta a oportunidade. A Bíblia diz aqui em Efésios 4, olha o que a Bíblia diz em Efésios 4. Efésios capítulo 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não é? Não deis lugar ao diabo. Tá vendo aqui? 4, 27. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Acalmaio vossa raiva, antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que, quem está atravessando o período de necessidade. Então, não deis lugar ao diabo. É um recado dado de Deus para todos nós cristãos. O diabo pode ser qualquer pessoa. Inclusive, já vi pastores de diabo. Né? E pode ser qualquer religioso. Qualquer um, se der lugar à inveja, então guarda o teu coração. Não dá lugar à inveja, não. Né? Não é que você se acomode, mas que você seja satisfeito com o que tem. E se alguém tem mais do que você, glória a Deus. pastor, mas ele é burro. É um jumento. E não tem mais nada do que eu, pastor. E não tem mais do que eu, sim. Mas aí você tem que ver a sorte. Ele tem alguma sorte. Pode ser a mulher dele. Pode ser o marido dela. Pode ser bênção do Senhor. Então, deixa, deixa. Não se incomode com a vitória dos outros, não. Não. E eu vejo também uma torcida. Uma torcida para que o grande caia. Os pequenos ou aqueles que ainda não cresceram, às vezes se alegram quando alguém grande cai. E quem se alegra com a miséria dos outros não se levantará da sua. A verdade é que a inveja é algo que está aumentando a cada dia. Eu posso fazer uma análise calmamente desse período de ministério que eu vivo até hoje e percebi que algumas coisas aumentaram como a intolerância, como a exigência e a inveja. Às vezes, na própria igreja, a mulher tem inveja da outra porque canta melhor do que a outra. e a inveja pode vir de qualquer lado. Inclusive, já tive surpresas incríveis. O cara aluga a casa de uma pessoa com uma casa de invasão e o cara vai lá e toma. Não, porque não é de ninguém. Sim, mas é do cara. O cara não fez a casa? Não. O que o invejoso faz? O invejoso se revela quando ele acha uma brecha. Como uma pedra. Você acha a brecha da pedra e quebra a pedra todinha pela brecha. Então, não deixa a brecha. Não deixa. Qual é a melhor maneira de... Qual é a melhor maneira o que devo fazer para me proteger da inveja? Primeiro, a inveja funcional. A inveja funcional, ela age em forma funcional. É aquele funcionário, é aquela namorada, é aquele amigo que ele vai mafiar e vai tentar destruir você. Ele não vai tentar. Ele não vai tentar apenas prejudicar você. Ele vai tentar destruir totalmente. Para isso, existem documentos, clareza. Existem cuidados. E esses cuidados podem ser coisas básicas, como, por exemplo, você ter cuidado não dar carona, incidendo o banco de trás, evite dar carona. Hoje, eu vou avisar para você que é até perigoso ser bom. Hoje, eu estudei, estou gravando esse vídeo ao vivo, acabei de assistir uma reportagem com uma senhora de 70 anos ajudando um rapaz de 20, foi morto por ele, ele matou ela para tomar televisão. E ela mandava ele limpar o matinho e tal, para ver se dá um dinheiro aí para ajudar ele. Então, para você ter ideia, isso deu no Jornal da Record agora de manhã. Então, é perigoso ser bom nos dias que estamos hoje. não é mais como aquele tempo do passado que você abria a porta e dava água, hoje você abre a porta e o cara assalta você. Então, é muito perigoso ser bom. Procure ser bom, mas com muito critério, com muito cuidado. E a inveja funcional é essa, ela age, ela mafia, é um sentimento de serpente, é um sentimento do demônio que existe dentro da pessoa, que transforma aquela pessoa em demônio. pode ser uma ex-namorada, pode ser uma ex-esposa, pode ser um ex-esposo que vai mafiar para tentar destruir você. A inveja energética, ela é uma energia que a pessoa faz macumba, faz feitiço, faz amarração, ela olha e as coisas se quebram. Essa inveja energética se protege com orações, com amuletos, com alguns cuidados que já temos ouvido ensinando como se livrar da inveja energética. a inveja funcional, você faz o que os antigos diziam, não dê asa à cobra. Se você der asa à cobra, ela vai te picar. É a natureza dela, ela vai resistir por algum tempo, ela vai achar você maravilhoso, maravilhosa. Mas só que ela vai picar. É só questão de tempo. Como é que eu dou asa à cobra, pastor? É mostrando todos os seus projetos, contando o que você está pensando e pensando em fazer, contando o que acontece dentro da sua casa, contando suas intimidades, compartilhando com pessoas que não são de confiança, coisas que não são para elas, intimidades. Ai, meu marido é gostoso, ai, minha mulher é gostosa, o cara é mesmo, é? Então, isso pode, de repente, fazer aquela pessoa virar um monstro perseguidor. A imagem do invejoso é que ele persegue, ele persegue. E às vezes ele persegue como vilão e ele persegue como vítima. Ele quer que você seja vilão à força. Ele quer que você seja vilão à força. Ou seja, é como se fosse, assim, uma mulher doida pelo cara e o marido da mulher querendo matar o cara. E o cara querendo se safar, sair fora, e a mulher, ah, eu sou doido, eu amo tu, eu sou apaixonada por tu, e o marido, vou matar aquele desgraçado. Quer dizer, está num boi de fogo, chamado boi de fogo. Está no meio de uma confusão. Inclusive, sonhar com boi de fogo é tribulação terrível, né? Então, se livre da inveja utilizando esse versículo da Bíblia. Não deis lugar ao diabo. E, às vezes, a gente se esquece que o ser humano é mau. E quem disse que o ser humano é mau foi Deus. Deus foi quem disse. O homem é mau. Então, existem pessoas que têm a cara e o comportamento de Jesus Cristo. E tem pessoas que são demônio embutido. Veja que Judas, o invejoso, ele andava com Jesus, comia com Jesus, falava com Jesus, via Jesus, mas era o demônio. Era um espírito que estava dentro de Judas por motivos da inveja. Lembre sempre disso do que eu estou falando. A inveja transforma homens em demônio. Pode transformar aquela empregada que você tanto gosta. A minha empregadinha, tão legalzinha, ela é legal, ela é maravilhosa, ela é crentinha de Jesus Cristo. essas crentinhas de Jesus Cristo é mais perigosa. porque eles escondem o bote, né? Eu sei que tem a serva de Deus, tudo bem, mas tem umas que, de repente, ela pode achar uma brecha. No momento que acha uma brecha e tem inveja, ela usa. Como é que a gente parte pedra? Já parti pedra? Você já partiu pedra? Não, né? Coloca no YouTube aí como é que se parte pedra. Geralmente, a gente vai em cima da pedra, aí pega uma talhadeira mais ou menos de um metro, né? De aço. A gente procura uma brecha. Cadê a brechinha? Cadê a brechona? Aqui, brecha. Bota aqui, Chiquinho. Ah, para bater, aqui na brecha. Aí Chiquinho pega o marrom daquele assim, que ele... Aí essa talhadeira de metro vai entrando. Se a pedra for pequena, ela racha. Já ali ela já racha. Ela racha todinha, de cima a baixo. Se ela for muito grande, então tira a talhadeira, bota uma banana de dinamite na brecha. Então ela racha todinha, de cima a baixo. Dali eles quebram ela todinha. Então, o inimigo age nas brechas. Qual é a brecha? É você... da aparência do mal. Você é uma pessoa direita. Mas pegou a esposa de fulano, foi passeado em carro. E fulano está doido para ser vitiminha, procurar um vilão. Porque hoje tem muita gente procurando vilão, né? Aí quando achou, pronto. Vai dar uma de coitado, de bichinho, de toitadinho. Vai tentar justificar alguma coisa para tentar te destruir. vai namorar, gente? Veja com quem namora, né? Veja com quem namora, porque às vezes a pessoa vai namorar e ela vai tentar te segurar, te lascar. E lasca. Lasca mesmo. Não, é porque a minha fã... Deixa pra lá. Então, a questão é você não dar lugar ao diabo. Mas nós somos tão, tão... Eu me acho muito tolo, porque as oportunidades que eu tive, as informações que eu tive, e ainda cometer erros, eu me acho muito tolo e quero assumir aqui que eu errei muito. Eu escrevi um livro chamado Como Evitar Problemas. Inclusive, esse livro está aí na internet. É só você colocar assim, livro, Como Evitar Problemas, aparece um livro. Nesse livro, o título foi dado em sonho por um anjo. E um desses títulos desse anjo fazia assim. Isso há quase dez anos, há mais de dez anos atrás. Faça tudo documentado e guarde sempre os recibos. Eu vi, escrevi, vendi meu carro, editei o livro, mas eu mesmo não cumpri aquilo que escrevi. Quantas coisas eu fiz e faço e deixo brecha. E aí o inimigo pode estar atacando. Você tem que fechar as brechas. E esse inimigo pode ser dentro da sua própria casa, ou seja, dentro da sua própria casa. Eu fiz o livro Enigma dos Sonhos. Esse livro tem milhões de eleitores. Milhões. Está aí na internet. Aí o cara ligou pra mim lá da Baixa da Régua e disse, Pastor Jair, e o som? Esse livro Enigma dos Sonhos, eu escrevi quando Deus me usou. Aí ele disse, você escreveu? Foi. Aí ele disse, escrevi. Eu digo, não, porque esse livro é registrado na Biblioteca Nacional. Livro Enigma dos Sonhos é registrado. Os comentários. Mas eu escrevi, pastor. Está certo. Deliguei o telefone. Devia até pegar o nome dele e tudo, né? Olha bem, no meio evangélico, eu escrevi o livro, o primeiro livro escrito pelo teólogo cristão, cheio de erros, né? Que eu escrevi do jeito que eu falei. E exigi que fosse do jeito que eu falei. Não quero nada de português, eu quero que a pessoa entenda. E aí, o cara liga da Baixa da Régua dizendo que Deus tinha dado a revelação a ele, por isso que ele escreveu o livro, o livro foi ele que escreveu. Para mim que sou o autor, imagina só como está a população hoje em dia, né? Então, está muito perigosa. Muito perigosa. O objetivo desse vídeo é alertar você, porque existem outros estudos que eu fiz sobre como evitar inveja, olho grande, plantas, amuletos. Para o senhor falar sobre amuleto, falo. O que o senhor fala sobre amuleto? Veja aí, amuleto, joiço de Assis. O que o senhor fala sobre inveja? Veja aí, inveja, joiço de Assis. É só colocar. Coloca aí, Chiquinho, invevejaja, espaço, joiço de Assis. Pronto, aparece cinco ou seis vídeos. Tem vídeo de duas horas eu falando sobre inveja. Mas como estamos direto ao assunto, proteja-se da inveja funcional, deixando tudo bem claro e não dando brecha, não dando nem uma brecha. Vamos ver a brecha? Vamos. Por exemplo, o cara vai, bota um funcionário, não assina a carteira, não faz livro de ponto. Brecha grande. Vamos fechar a brecha, não fechou todinha. Assinei a carteira, dou todos os direitos, mas não fiz livro de ponto. O cara vai dizer, não fiz um extra. Nesse extra, ele arrasta 200 mil reais, 100 mil reais. Então, hoje, como nós estamos vivendo num país que está sendo dirigido por juízes, né? Então, tem que ter muito cuidado. Tudo mudou, não existe mais palavra pra nada. Palavra pra nada, inclusive igrejas. Vocês estão em igreja, muitos pastores de igrejas pequenas e grandes me assistam. Tudo tem que ser documentado. Pastor, eu quero lhe ajudar. Quer me ajudar? Quer? Assina aqui, eu tô indo, vou ajudar o pastor voluntariamente. Sabe por quê? Eu ouvi caso do cara dizer, pastor, deixa eu tomar conta da igreja, eu moro nos fundos. O cara deixou, o cara tomou o prédio. Além disso, nós arrastamos um monte de dinheiro. Então, existe a lei e a lei é muito dura no Brasil, porque tem muita lei, muita lei. E as testemunhas são poucas, às vezes nenhuma. O que acontece é que nós estamos vivendo num país cheio de leis agora, sempre teve, e a gente ainda continua pensando que é como antigamente. Fulano, tira esse mato desse meu terreno, eu te dou 200 contos, aí você faz um recibo. Eu, esse craninho, arranquei o mato do terreno em 3 horas e 5 minutos, recebi tal, tal, nada mais. Pronto. vai namorar? Vai pagar passagem para ir para não sei para onde? Faça um documento. Mas pastor, está na lei. Se um homem sair com uma mulher mais de 6 meses, está na lei. As mulheres não sabem disso, nem homem. Mas algumas já sabem, já estão entrando. Se a mulher fizer amor com um cara há um ano, seis meses, um ano, não sei bem, ela já tem direito a, é, direito como se fosse uma mulher casada com comunhão de bens. Então, não é bom dizer? Eu saí com Severina, dormi, fiz amor, tal, tal, deu tudo certo, não estrupei ninguém, não fui estuprada, tal, assina aqui, antes de você pegar o avião. Não, não vou assinar, eu não vou pagar o avião, fica aí. O que está acontecendo hoje é que os maus descobriram a existência da lei e os bons ainda estão bestão. Ele é meu amigo da igreja, da igreja, é, aí bota o cara para morar numa casa de, o cara tem uma invasão antiga, recebeu a casa, bota, o cara diz, não foi, não deu, não deu a casa. Deu, não deu, não deu, não sai mais. Não sai mais, a confusão é feia. Então, seja o que for, na área que for, tenha preocupação com a inveja funcional, que é essa que eu estou falando, e a inveja energética. A inveja energética é aquela energia que faz o bebê adoecer, não deixe ninguém botar a mão na sua barriga se estiver grávida, evite invejoso botar a mão na sua cabeça. Na verdade, eu vou avisar para você, eu evito até dar bom dia ao invejoso, para não entrar em sintonia com ele. Não é porque eu sou maior educado, não é porque eu desejo bom dia a todos. Mas quando eu identifico a pessoa invejosa e faz da inveja a sua política, então, para mim, eu não dou bom dia. Mas, você é mal educado, eu dou bom dia para um cachorro, uau, uau, bom dia, cachorro, uau, 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 uau. Fred, aquele cachorrinho daquela menina aqui, uau, 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 dou, mas não dou para o invejoso. Por quê? Ele não merece um bom dia. Ele é uma serpente, ou ela é uma serpente. Eu quero que vocês compreendam a malignidade que está havendo nos dias atuais para que você não sofra. Vigiai, Jesus Cristo falou isso há muitos anos, vigiai, 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 preste atenção, mas o que acontece com a nossa sociedade de pacatos cidadãos? Tira foto com a mulher na cama, bota no Face, se viaja para baixo da égua, bota lá, as amigas ficam tudo com inveja, os amigos também. Ah, eu fui para Paraíba, eu fui para Baixa da Égua, eu fui não sei o que lá, posta fotos praticamente íntimas, né? Cada pessoa quer ser artista hoje, artista, mas a principal arte é ser feliz, e a felicidade tem inimigos. Você tem um Chevette 79, compra um Chevette 80, a turma inveja. Eu já vi gente com carro novo na garagem e veja o outro cara que comprou um carro de 10 anos. Eita, mas que carrão, hein? E o cara com carro zerinho, né? É o ser humano que é assim. Mas a vez, nós esquece, nós esquece disso. Você é feliz no amor? Fica para você a felicidade. Você é feliz na finança? Está ganhando um dinheirinho? É perigoso ser feliz. Você tem que ser feliz escondido por causa do homem que é mal. E aí, o demônio encaixa do mesmo jeito que encaixou em Judas. Ele encaixa nesse tipo de gente. É. E o cara bota o braço para trás, rebola e lasca, lasca, lasca mesmo. Eu já vi gente tomando casa, já vi gente tomando templos, já vi gente tomando igrejas, já vi gente tomando marido, mulher, já vi gente matando por causa de inveja. Matou o cara de 25 anos por causa de inveja. Aí disse que foi o lixo que estava fedendo, mas não foi o lixo que estava fedendo. Foi a inveja porque o cara era derrotado, sozinho, infeliz. E o filho do pastor que morreu com um tiro era um homem jovem, bonito, feliz, casado com uma mulher bonita que amava ele. E isso enlouquecia a cabeça do vizinho. O que é que deu? Nada. Foi destruída a vida do pastor, do pai do pastor, que era pastor também, por causa de inveja. A Bíblia fala e adverte que no final dos tempos viriam dias terríveis. Não fala assim, dias mais ou menos, dias terríveis. Porque hoje até na política é um falando mal do outro fazendo igual, não querendo ser mais santo que o outro fazendo igual, um dizendo que o outro é ruim e não fazendo o que o ruim fazia. Eu sei que a inveja é muito grande. Isso não vai acabar hoje nem amanhã, mas proteja-se, proteja-se, porque o demônio anda solto. Minha mãe, minha velhinha de 80 anos, o demônio anda solto e você não pode deixar ele entrar na vida. Ele anda solto que nem cachorro. Não tem cachorro doente? Minha mãe é daquela época de cachorro doente. Hoje não tem mais não, né? No sítio, na Flor do Caju, mais ou menos novembro, não, mês de agosto, né? Mês de agosto. É o mês do cachorro doente, né? No mês de agosto, os cachorros ficam doentes. E então andavam pelos sítios babando, babando, babando. Aqueles cachorros, você dava um tiro nele, dava dois, e eles ficam dormentes. Mas se eles morderem, a pessoa morre se mordendo, né? Morre com a doença da raiva, né? Então, os matutos que nunca fechavam as suas portas, no mês de agosto, fechavam. Pelas cobras, que é o meio das cobras, e também o meio do cachorro doente. Aí minha mãe dizia, o demônio é que nem cachorro doente, tem que fechar as portas, ele entra. O que que acontecia? O cachorro doente entrava dentro de casa e pro cara botar pra fora, era um sacrifício. Ele se escondia debaixo de uma mesa, de uma cadeira, o cara batia, dava tiro, dava murro, ele fica doente, né? Fica doente, fica possuído mesmo. Uns acham que esse vírus é facilitado pela flor do caju, né? Outros falam que é por causa do frio do mês de agosto, né? Que o mês de agosto é muito frio. Uns acham que é um período mesmo que o vírus tem uma infestação, o vírus da raiva, né? Mas saiba-se que esse cachorro doente, a pessoa vai, joga uma pedra, dá uma facada, ele... Agora, se ele pegar, ele morde e aquela baba dele, mesmo que não morder, mas se você pegar na baba e comer com a mão suja, então você pega raiva e fica doente. Então, o demônio é como se fosse um cachorro doente. Ele está solto, fecha as tuas portas. O mundo mudou muito, o mundo mudou muito. Mudou demais. E, às vezes, nós agimos tolamente. Levamos uma lapada, não aprendemos. Levamos outra lapada, não aprendemos. A lapada vai aumentando. Pá, 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 pá. É. Então, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao... O que que eu posso fazer pra não dar lugar ao diabo? Eu vou andar com reserva e vou pensar como é que se o diabo quisesse acusar, o que que ele faria? Então, já vou fechando as brechas, as portas. No trabalho, você trabalha, não fale muito, não. Porque no trabalho vai ter aquele cara dizendo esse patrão é um merda. Ah, patrão bosta. É um patrão nojento. Isso é um ladrão. Aí você está lá só balançando a cabeça, né? É um patrão. Eu não sei, ó. É. É. Aí mesmo, é. É. Aí de repente, assim, daí mesmo, o patrão é bosta. Aí ele, ele que estava falando, escuta e já vai pro patrão. Patrão, tu sabia que fulano escriturou um bosta? E é, disse, disse e ouvi, com esse ouvido aqui. Foi, foi. Então, ele já mafiou, utilizou a brecha que você deu. Então, se você suja, limpa. Se você botou, tire. Se você abriu, feche. Né? Se você fez algo, todo mundo é falível e errante. Fez algo errado, conserte, né? Mas não dê lugar ao inimigo. Porque se você der lugar ao inimigo, ele vai rachar. Ele vai botar quente, viu? Ele não tem piedade. E como hoje, grandes amigos ou supostos amigos poderão se tornar grandes inimigos. Então, faça tudo, tudo conforme a lei. Não faça nada exclusivo. Ou seja, vender um terreno, ó meu amigo, eu comprei seu terreno, assina aqui, mas é amiga, depois, eu sei que tem amigos e amigos. Sempre a gente tem um amigo muito chegado, mais do que é um irmão. Mas por que não passa um documento? Hum? Passa um documento? Eu sou o amigo, tô dando esse terreno, vendendo, trocando, tal. Vai trocar? Não troca de boca, não. O cara troca o carro, daqui a pouco quer devolver, aí o cara não quer mais o carro, aí a briga é puxa a revolver, mata. Você não assiste o jornal, não, é? Então vai trocar o carro. Você quer o carro, andou no carro? Quer trocar pelo meu? Quero. Vamos botar aqui. Eu, Tontão, troco, com o Chiquinho, uma carroça de burro, com dois cavalos, aí bota a cor do cavalo, a raça do cavalo, tal, com um cavalo de cela, com duas celas, bota lá. Porque se você arrepender, se o cara chegar em casa e a mulher disser, eu não quero, vai destrocar. Pode até destrocar, né? Mas se você não quiser, tem um papel para não querer. Então, aí, você fazendo tudo claro, o único prejudicado será o diabo. O diabo usa a lei. Vamos parar de pensar que o diabo é fora da lei. É, 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 é. Ah, meu lápis aqui, minha caneta. É o lápis. Você acha que o diabo é fora da lei? É não, bichinho. É não. Eu vou dizer mais uma coisa para você. O diabo, ele é um advogado. Ele conhece muito bem as leis. Ele usa as leis. Ele não é fora da lei. Ele é dentro da lei. Ele tem direitos. Por que Jesus Cristo não expulsou o demônio da terra? Né? Por quê? Ah, porque o demônio tem direito de ficar por aqui até tanto tempo. Ele conseguiu esse direito através de nossa mãe e do nosso pai Adão. Né? Então, ele usa a lei ao favor do mal. A lei não é usada só a favor do bem. A lei é usada a favor do mal também. Né? Então, se não houvesse perigo, os anjos não usavam espada. Já parou por pensar nisso? Porque você não não a sonha com um anjo cheirando uma flor, orquídea, trevo de quatro folhas, você vê anjo com espada. Porque é uma guerra. E essa guerra também é jurídica. Né? Então, não dê... a inveja funcional, você tem que ser extremamente... a gente é falível, né? Eu vou dizer pra você que a gente é muito falível, muito, muito mesmo. Mas o diabo pega a gente pela bondade. Pega pela bondade. Você ajuda, você faz qualquer coisa, e ele pega você pela bondade. Ou seja, se você faz 70%, faz 60, faz 70, faz 80 e não faz 100, é o suficiente pra um invejoso funcional agir. Todo invejoso funcional, ele é perseguidor. Ele persegue. Ele mora a quatro, cinco casas da sua, mas ele quer saber o que acontece na sua. Ele quer ouvir um pum, ele quer ouvir um espirro. Eu ia passando na frente da tua casa, tu soltou um espirro, não foi? Quer dizer, ele tá atento a tudo, a quem sai, a quem entra. Ele deixa de assistir televisão, o jogo do Brasil, quem é, não gosta, fala, pra vida faz. Pra assistir, você saindo e você voltando. Ele pega uma câmera, bota na casa dele, apontando pra sua casa. É. Então, o invejoso funcional é chato demais. Né? E existe muito. E alguns derrotados não querem que ninguém seja vitorioso. eles querem que todos fiquem derrotados como eles são. Não aceitam, são inimigos da felicidade. Veja aí o vídeo Inimigo da Felicidade, Jairus de Assis. Você vai ver que tem pessoas que vão odiar você. Mas não é porque você é ruim, safado, cachorro, sem vergonha. É porque você tá feliz. Então, essa felicidade incomoda. Uma felicidade incomoda muita gente, duas felicidades incomodam muito mais. Uma felicidade incomoda muita gente. Duas felicidades incomodam muito mais. E aí, é na religião, é na fé e tudo. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que nos livre do mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, nos proteja e nos guarde. Amém. As armadilhas da inveja são muitas. E às vezes passamos a vida inteira sem se acordar. Porque estamos assim, a lista do País da Maravilha. Até a lista do País da Maravilha tem aquelas cartas correndo atrás dela, né? Então preste atenção na vida. Você que é jovem, preste atenção na vida. Armadilhas, né? Teve uma vez que eu dirigi um caminhão e esse caminhão carregava carnes. E eu distribuía para nove supermercados. e nesse supermercado houve uma reunião com o patrão. E o patrão falou olha, eu quero produção. Se não tiver produção, era... não era nem comigo. Eu estava lá na reunião, mas a reunião era mais com os vendedores, né? Quem não conseguir a meta vai ser colocado para fora. E eu não quero que ninguém fique sabendo dessa reunião. Então, tá certo. Eu peguei o caminhão, vim para a Campina Grande cheio de carro. Fui distribuir lá no frigorífico e chegou lá a menina que toma conta das carnes. Teve uma reunião, foi lá na capital o João Pessoa e eu digo, foi. O que foi que o patrão disse? Eu disse, não, ele pediu para não dizer. Depois você liga para ele, já com certeza é uma amiga dele. É assim, você liga para ele e ele diz para você. Ah, não, por favor, João Wilson. Eu não sou que nem as outras meninas. Rapaz. Eu não sou que nem as outras meninas. Diga para mim o que foi que houve na reunião? Por favor. Eu digo, não houve nada de mais, não. Apenas ele exigiu mais produção, mais cuidado com a carne e quem não atingisse a meta iria ser colocado para a rua. Mas eu acho que ele disse assim para incentivar as pessoas, né? Está certo. Está bom, Jesus. Obrigado, viu? Ai, Jesus, Deus te abençoe. Ai, Deus te abençoe. E eu botando lá minha carninha lá no lugar, fui embora, fui para a Baixa da Égua. Quando eu cheguei lá no sertãozão estava o patrão. Puxou a arma, põe em cima da mesa. Você falou o que eu disse lá na reunião na capital? Aí eu disse, falei. Eu não pedi para não falar? Eu digo, não, mas assim, eu disse que... Bem, eu tinha errado, né? Realmente eu tinha falado, não era para ter falado, não, mas eu pensei que não tinha nada demais, né? Eu disse, eu disse que tinha que ter a produção, tal, essas coisas, mas... Aí ele bateu a mão na arma assim, disse, por isso que a menina do Campina Grande serrou o dedo. Eu disse que ela serrou o dedo, foi? Foi. Porque ela ficou preocupada quando você fez um bicho tão grande, disse que eu ia botar ela para fora e ela serrou o dedo. Eu disse, não, não disse isso, não. Disse, não disse, disse, não disse. Perdi o emprego. O que foi isso? Uma armadilha do cão. E eu caí que nem um otário. Bé, bé, caí que nem um otáriozinho. Bé, 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 bé. É. Né? Mereci se eu botar para fora mesmo para ver se eu aprendi. Mas eu fiquei, eu não quero ter tempo sem aprender. Eu fiquei, mas não fiz bicho nenhum. Eu não fiz, não, assim, eu apenas disse, não, é uma reunião que ele queria que as pessoas produzissem mais e tal, né? Eu falei desse jeito que eu estou falando para vocês, calmamente. Mas aí o diabo quer uma brecha, né? É uma brecha. É o cara, vocês não vão trabalhar mais para mim, não! E o revólver vão lá. Tal, né? Mas eu não tenho medo de revólver, não. É, tá bom, não tem problema, não. Eu vou lavar o carro e amanhã eu deixo lá em Campina. Tá certo! Ou seja, perdi o emprego de graça. Né? Isso tem muito nos trabalhos? Tem. Assim, ó. Isso tem muito em qualquer canto. É um mafiando o outro, um lascando o outro. A Bíblia diz, no final do... Vamos ver o que a Bíblia fala agora? Para a gente encerrar essa palestra. Eu quero que você estude sobre isso. Vamos lá? A Bíblia diz assim, o Espírito é quem fala, né? Que no final... No final dos tempos virão dias terríveis. homens... Homens, né? Deixa eu ver aqui. Homens... Amantes... De... Sim, deixa eu ver aqui onde é. Olha, segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo... Segundo Timóteo, capítulo 3. Eu vou falar o Alamone para ficar chique e vocês vão entender o que eu vou falar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Parece que a internet caiu. Caiu não. Caiu não. Tá aqui. Cadê? Eu falo no Alamone. Saiba disso. Nos últimos dias... Em outro texto diz, o Espírito expressamente diz, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Olha bem, preste atenção. Você que é uma pessoa boa de coração, eu sei que você se conhece. Eu sei que existe gente muito boa, mas a Bíblia diz que um pecador bota muita coisa a destruir. Essa palavra pecador, não é um cara que vai fazer um enxerimento, uma safadezinha, não. O pecador é o invejoso. Então, olha, nos últimos dias, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, bráfemos, desobedientes a pais e irmãos, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Ou seja, não tem conciliação, não tem acordo. Caloniadores, inventam as coisas, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes de Deus, mais do que amantes de Deus, amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Afaste-se destes. Afaste-se destes. Está escrito em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 1. Capítulo 3. Invejosos, presunçosos, arrogantes. A tendência é aumentar isso, né? E os cuidados também aumentam. O mundo vai mudando, né? Na época da minha mãe, a gente passa o dia todo com a porta aberta e correndo pra cima e pra baixo. Quem é que passa o dia com a porta aberta? Hã? Eu com um shortinho, sem cueca, só um shortinho. Brincando com o meu pneuzinho, que eu adorava o pneuzinho que eu tinha. Não tinha perigo, não tinha... E hoje? Você faz isso? Não faz. Hoje você não faz. Então, preste atenção, o tempo mudou. Então, cabe a você mudar também. Você é uma pessoa boa, você não deseja mal a ninguém, você não deseja nada de ruim pra ninguém, só pra você de bom. Se proteja também. Se proteja da inveja funcional e da inveja energética. A inveja energética é uma energia que sai, que é a pessoa de... Que cabelo lindo, o cabelo começa a cair. Que periquito bonito, periquito morre. Que passarinho bonito, que passarinho morre. Que gato bonito, gato morre. São pessoas vampiras energéticas, têm uma energia destruidora, destruidora mesmo. E pra isso, você tem que se livrar dessas pessoas, evitar contar dinheiro na frente dessas pessoas, ou mostrar qualquer coisa boa, que ele vai botar o olho e aquilo vai secar, tá? E usar como orações, salmo, você não pode sair de casa sem orar um salmo. Não pode também andar pelado. O que é andar pelado? Ou seja, sem nenhum amuleto, sem nada de ferro em cima de si. Veja aí como se livrar da inveja energética. Jói, isso de Assis. Ou você coloca inveja. Eu vou colocar aqui, tá? Eu tô ouvindo eu aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou colocar aqui, pra você ver, ó. Temos muitos estudos pra você. Inveja. Um deles é inveja. Somos um canal de libertação. Queremos que você se dê bem na vida. Por quê? Porque Jesus quer que você se dê bem na vida. Quem quer que você se dê mal é o demônio. Pra se dar bem, você tem que ter muita sabedoria. Aqui, ó. Sete passos pra vencer a inveja. Sete passos pra vencer a inveja. Duas horas e dezenove minutos. As expressões da inveja. As expressões da inveja. Aí, ao vivo, né? Sou muito invejado. O que devo fazer? A falsidade. É a inveja aqui embaixo. A falsidade. Tudo são estudos. Né? Olhado. Como desfazer o olhado. Isso foi um sucesso feito há quatro anos atrás, ó. Essa camisa de estrada aí, ó. Como desfazer o olhado. Chamado olhado. Sua mãe sabe o que é olhado. Seu pai também sabe o que é olhado. Né? Quatro tipos de pessoas ruins. Aqui, ó. Também fala sobre a inveja. Né? Três horas de palestra. Então, tem palestras grandes e tem palestras pequenas. Você gostou do assunto? Interessou pelo assunto? Então, você vai, né? E assiste um vídeo com mais propriedade. E aprende. Aprende a lidar com essa força. E muitas vezes eu ficava dizendo, meu Deus, por que alguém se levanta, toma seu banho, toma seu café e sai pra prejudicar outro? Por que, Senhor? Será que essa pessoa não pensa assim? Fulano é humano. Fulano tem sangue. Fulano sofre. Depois eu sei que, soltou o corpo ali, o demônio entrou. E ele usou uma porta chamada inveja. A inveja tentou várias vezes matar Jesus. Você também não é um ser extraterrestre. Ou seja, você não é um ser que aconteceu com Jesus, não aconteceu com você. Claro. Se aconteceu com Jesus, acontece com você também. Como é que Jesus se livrou? Como é que nós devemos nos livrar? Veja, tá? Deixa aí o seu ok. Você já conheceu alguém invejoso? Alguém invejoso já lhe prejudicou? Algum amigo, através da inveja, já se transformou em demônio? Conte aí pra mim. E conte pra todos nós. Já que muita gente tá nos assistindo e vai ler os comentários. Conte pra nós. Você já foi destruído ou teve alguma perca por causa do invejoso? Como é que você se livra do invejoso? E veja o vídeo como se livrar da inveja. A inveja funcional, que é a que age. E a inveja energética. A inveja energética, ela quebra o carro, ela quebra a máquina, ela não deixa o freguês entrar. Se você botar um funcionário invejoso, ele vai espantar energeticamente os seus freguês. Energeticamente, pastor, eu tenho um comércio, pastor, é no centro da cidade, pastor, mas não entra ninguém. Vamos orar. Vamos repreender o devorador. Aí eu vi um grilo. Não, grilo não. Um gafanhoto. Grilo é sorte. Gafanhoto é o devorador, né? Eu vi o devorador. Então vamos orar pra Deus repreender esse devorador. Que devorador é esse? Então a gente pensava... Opa, caiu meu chapéuzinho. A gente pensava que era um espírito. E esse espírito estava ali alojado, através da mamacumba. É. De algum feitiço. Mas na verdade, esse espírito, ele estava encaixado em um funcionário. E ela percebeu, quando esse funcionário começou a contar com a conversa de gente invejosa, né? E geralmente uma pessoa que é invejosa, ela dá sinais antes. Só que alguns dão sinais muito sutis. Ou seja, ela invejou alguém. Ela fez alguma coisa com alguém. E a próxima pessoa é você. E ela conta isso como se fosse uma vantagem. Rapaz, lasquei fulano. É. E geralmente os invejos sempre dão a de vítima. Aham. Eu que... Ela ficou com raiva só porque eu quis tomar o marido dela. Aí ela ficou com raiva só porque eu queria tomar a casa. Eu aluguei a casa. A casa veio abandonada. A mulher nem queria. Eu morava lá nos Estados Unidos. Depois ela queria a casa dela. Veja só. E eu estava morando lá há quatro anos. Eu resolvi tomar a casa e ela não deixou. Né? Oh, coitada. Né? Espírito de Deus, olha. Livre-se da inveja. Se você nota que tem um sentimentozinho de inveja no coração, que todo mundo é sucessível, livre-se desse sentimento. Esse sentimento atrai o diabo. O diabo está passando lá na outra esquina. Ele percebeu que você ou alguém está com inveja ali pra cima. Então, a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Então, guarda o teu coração desses sentimentos. Não tenha. Não tenha esses sentimentos. Saiba que o que é de seu é seu. Né? E que você não deve perder suas oportunidades. E que o que é dos outros é dos outros. E a bênção do outro seja do outro. Mesmo que você ache que ela é... Ou ele é inferior a você. Ou tem menos instrução, menos capacidade. Mas quem diz que a guerra é do valente? E quem diz que o pão é do inteligente? Tudo vai dar sorte. Paz e luz. O que é que você compreendeu dessa palavra de hoje? Hã? Manda um zap pra mim. E faz um comentário aí. Deixa o seu ok. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça a parte da nossa igreja online. Muito obrigado, tá? Paz e luz. Muita luz no nosso caminho. Muita luz. Muita paz. É iluminado o caminho pra gente não errar. E não deixar ninguém errar conosco. Tchau. Luz. Paz. Benção. Deus te bendiga. Amém. E amém.